Oi gente, eu sou a Maria Fernanda da Incene, eu gostaria de parabenizar a todos os arquitetos premiados hoje na festa do Cadem, que venham muitas festas e que a gente continue com essa parceria legal com todos os arquitetos e que os que não são nossos parceiros que venham nos conhecer, que vai ser um prazer conhecer vocês, tá bom? Parabéns a todos e uma boa noite. Obrigado.